Lá em Libertadores, Célio, como é que é disputar uma Libertadores e ganhar uma Libertadores? Ah, é uma competição ímpar, né? É diferenciada, todo atleta quer ganhar e... Quem tem esse gosto mesmo é quem participa, pra saber, porque... São muitas características que envolvem a competição e os jogos, né? É uma competição totalmente diferente. Até conversando com o Anderson, né? O preparador físico, que tava na reportagem ali, ele tá participando da primeira Libertadores e ele fez o primeiro jogo no Mineirão e falou poxa, é diferenciada Libertadores, as equipes são totalmente diferentes, a rotatividade do jogo é diferente, é um clima diferente, então é uma competição especial. E nessa Libertadores especial de 97, teve um lance de falta, eles bateram, o pessoal do esporte que tava batendo, o Dida pegou, aí aquele brasileiro que jogava lá, o Julinho, chegou cara a cara com o Dida, essa hora eu não vi não, que eu fechei o olho, eu fui ver depois quando cheguei em casa, e o Dida pegou aquela bola com o pé. Ali naquele lance, ali, aí eu vi o pessoal colocando pra cima, o próprio Elivelta, galera, vamos, vamos. Ali você fala, pô, a gente não perde esse negócio mais? Eu penso que não só naquele lance, eu acho que no desenrolar da Libertadores, né? Que a gente perdeu três, três na primeira fase, depois a gente conseguiu recuperar, aí já deu uma confiança pra gente chegar na final. Acho que ali foi o arremate pra gente conseguir a Libertadores, né? É claro que todo título, toda conquista é um merecimento, né? E a gente fez por merecer realmente ganhar a Libertadores.